Hoje o Brasil, ou melhor, as mulheres brasileiras acordaram com a notícia. Bolsonaro vetou o nosso projeto de distribuição de absorventes. E é um absurdo sem tamanho, porque num momento difícil como esse, a gente trabalhou incansavelmente para haver uma conciliação, uma negociação, em toda a Câmara, junto com o Senado também, unindo deputados e deputadas principalmente de diversas colorações partidárias a bancada feminina inteira se mobilizou muito. Mulheres de todos os partidos se mobilizaram para a aprovação desse projeto, para a negociação de como seria aprovada, de quem seria beneficiada. Fizemos vários estudos de impacto orçamentário financeiro desse projeto, de onde sairia o recurso. Apontamos no substitutivo com a relatora Jaqueline Cassol, de onde viria o dinheiro, tudo acordado com as lideranças, inclusive do governo, no Senado, na Câmara, tudo bem direitinho. E hoje a gente vê o veto de Bolsonaro. Um ato de misoginia, de desconexão com a realidade brasileira, com a realidade das mulheres. A gente precisa que o poder público tenha políticas públicas para garantir que as mulheres passem por esse processo da sua natureza, da sua fisiologia, com dignidade. E que a gente diminua com isso a desigualdade entre homens e mulheres. Mas, obviamente, isso a gente já sabia, não é essa a intenção do governo. O governo não quer isso para as mulheres brasileiras. Mas nós já estamos nos mobilizando no Congresso para que o veto seja colocado em pauta e a gente possa derrubar esse veto. E a gente já está se mobilizando, vários deputados e deputadas de todos os partidos, mulheres deputadas, nós somos a minoria da Câmara. Apesar de sermos mais da metade da população do Brasil, nós somos 15% do Parlamento, da Câmara. Então, nós estamos nos mobilizando também. E eu tenho certeza de que logo, logo, vamos conseguir pautar esse veto e, sem dúvida, vamos derrubá-los. Mas a nossa atuação no Congresso precisa ser legitimada pelas ruas, pelas redes, que o povo brasileiro volte a se mobilizar para a derrubada do veto. Então, vamos lá, vamos juntos, gente, que a gente vai conseguir. A vitória está mais perto do que longe.